Bom dia novamente para você aí que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui próximo ao Ribeirão dos Toledo Onde está um forte odor de esgoto aqui Já que Santa Bárbara cuida 100% do tratamento de esgoto O que será que pode estar acontecendo? Esse grande odor aqui no Ribeirão dos Toledo Quem caminha aqui, passa por perto aqui, sabe do que estou falando Sem falar essa grande erosão aqui que está aqui Que a Prefeitura também precisa rever isso daí Mas o porquê desse odor aí de esgoto Acima aqui da Silas Sartori Próximo ao Parque dos Ipês O porquê desse cheiro de esgoto Da onde vem Vem falar aqui também que A erosão está se formando cada vez maior E você pode observar Também Dá para ver a água meio acinzenta Hoje não tem nem pescador aqui Todas manhãs tem Hoje não tem Até o momento Mas esse é o Ribeirão dos Toledo Da garagem do Daz para baixo Ainda existe um vestígio de água Mas quem está caminhando por aqui Sabe o cheiro que é do esgoto A céu aberto Já que Santa Bárbara cuida Segundo informações De 100% do tratamento de esgoto Não era para acontecer isso Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícia Com você Cláudio Mariano Para o Jornalismo da Brasil